Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Miranha do Rafaverso, né? O Rafa foi pra lá, mas enfim, a gente deu pro Rafa dormir. Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação. Miranha veio aqui pra falar de Miranha, né mano? Porque é nada mais justo que Miranha falar de Miranha. Gente, eu queria dizer duas coisas pra vocês. Primeiro, eu tô meio cego, tô meio cego, não tô enxergando muito bem por causa dessa máscara. Segunda coisa, a gente fez uma live exclusiva, reagindo ao vivo, falando, fazendo teorias. Assiste a live, é uma hora, mas mano, assiste mais uma metade pro final, tá incrível. Altas teorias, não só eu, como os inscritos, vocês criaram, então foi incrível. Outra coisa que eu queria dizer pra vocês, galera, vamos assistir de novo o trailer de No Way Home. Peraí, deixa eu botar aqui. Ai meu Deus, é que eu tô cego. Vamos assistir de novo. Por quê? Ah, mas Rafa, por que que vai assistir de novo? Porque a gente vai teorizar de novo. Já tem análise, já tem um monte de coisa. Mas, tipo, a gente quer fazer agora. Vamos botar aqui, ó, trailer Homem-Aranha dobrado. Vamos assistir de novo, juntinho. Aqui, ó. E vocês tiram suas próprias conclusões, mano. Vamos lá. Peraí. Ai, papai. Começou muito rápido. Começou muito rápido. Vamos lá, gente. Vamos lá. Reagir aqui, ó. Octopus. Beleza, começou frenético. Ó, que delícia. Tá em português, né? Peraí. Ai, meu Deus, volume. Caraca, moleque. Quando você descobriu. Deu merda. Começamos a receber visitas. Visitas. De todos os universos. De todos os universos. Olá, Peter. Olá, Peter. Você não é Peter Parker. Você não é Peter Parker. Desculpa, qual é o seu nome? Mano. Primeira coisa. Ah, mas tá pausando, gente. Eu já vi em live. A gente vai criar teorias. Eu queria ver até aquela parte do Olá, Peter. Todo mundo pensou. Ah, é o Tobey Maguire. Só que daí, vocês viram. Você não é o Peter Parker. Porque qual é o Peter Parker? O que o Dr. Octopus conhece? É o Peter Parker do Tobey Maguire. Ou seja, já tá confirmado. Ele é do mesmo universo do Peter Parker, do Tobey Maguire. Porque ele já viu e identificou o rosto, né? Ele já viu o rosto do Peter. Ele foi o professor do Peter, do Tobey Maguire. Então, ele sabe que não é ele. Então, ele falou. Você não é Peter Parker. Entendeu? Então, o que que pode acontecer? Primeiro, confirmou que é o universo do Tobey. Segundo, tá conectado. Então, bora lá. Zoando o Dr. Octopus? Não é o seu nome de verdade. Há outros por aí. Temos que mandá-los de volta. Há outros por aí. Temos que mandá-los de volta. Então... Galera, olha esta... Mano, este braço do Homem-Aranha. Vocês podem ver que o Electro tá ali atrás pra soltar um Hadouken, provavelmente. Mas, a questão é... Esse é o Tom Holland? Tom Holland tá usando alguma coisa pra poder usar magia? Ele aprendeu? É um bracelete? O que que será que é? Isso a gente vai descobrir só no filme. Faça um Scooby-Doo, sei lá. Isso tudo é meio que culpa sua. E eu conheço umas palavrinhas... E o Dr. Estranho tá muito estranho, gente. Na minha opinião. Ele tá muito grosso. Tá muito sem paciência. Por favor. Faça um Scooby-Doo, então. Você vai se meter no escuro pra lutar contra fantasmas. Como assim? Você vai se meter no escuro pra lutar contra fantasmas. Todos eles morrem lutando contra o Homem-Aranha. Todos eles morrem lutando contra o Homem-Aranha. Será que aí o Dr. Estranho viu todas as possibilidades deles? E ele falou... Todos eles morrem lutando contra o Homem-Aranha. Todos eles os vilões. Todos eles os Homem-Aranhas. O quem morre? É o destino deles. É o destino deles. Sinto muito, garoto. Não, não. Na moral. Sinto muito, garoto. Peraí. Vamos voltar de novo e vamos escutar, ó. É o destino deles. Aqui, ó. Você vai se meter no escuro pra lutar com fantasmas. Como assim? Todos eles morrem lutando contra o Homem-Aranha. É o destino deles. Todos eles morrem lutando contra o Homem-Aranha. É o destino deles. O que será que ele quis dizer isso, mano? Todos eles quem? Todos eles os vilões? O Peter não queria isso? Ele não queria matar os vilões? É mais ou menos isso? Esse é o destino que o Doutor Estranho previu? Comenta aqui, mano. Na moral, tá ficando bom isso aqui. Exatamente, mano. E foi aí que o Peter provavelmente pensou. Mano, eu não vou matar ninguém. E ele pega o negócio do Doutor Estranho. Tem que ter algum outro jeito. Não tem. E o Peter não quer matar ninguém. Então ele fala, tem que ter outro jeito. Ele não quer matar ninguém, mano. O Peter Parker não mata ninguém. São um perigo para o nosso universo. E ele tá falando, eles são um perigo para o nosso universo. Ou seja, o Doutor Estranho quer que o Peter mata os sextetos sinistros, né, mano? E o Peter falou que não. Por isso que rolou essa briga e essa busca por aquele bagulho, aquele quadrado misterioso. Você não vai tirar isso de mim. Peter, você está sofrendo. Peter, você está sofrendo. A voz do Duende. Você tem tudo o que você quer. Você tem tudo o que você quer, mano. Mas o mundo tenta fazer você escolher. Mas o mundo tenta fazer você escolher. Esse é o Duende Verde falando. É tudo culpa minha. Não dá para salvar todo mundo. Minha teoria. Volta ali. Eu falei isso em live. É igual a cena. Mano, eu vou ver se eu consigo achar aqui, ó. Cena. Bota aqui, ó. Eu já tava até pesquisando aqui, galera. Uniforme do Andrew Garfield. Bota aqui, ó. Cena. Gwyn morrendo. Mano, vai dizer que não é igual. Na moral, ela caindo. Aquela cena dela caindo, moleque. Olha a cena dela caindo, gente. Tá aqui, ó. Essa é a cena aqui, ó. Dela caindo. E daí vocês veem aqui, ó. No... No vídeo. Mano, a MJ. Na moral. É muito igual. Minha dica. Minha dica. Vou pause aí. Muito importante. Eu acho, um. Eles quiseram remeter a cena do Andrew Garfield. Claramente. Aqui, ó. Andrew Garfieldzão. Adoro o filme espetacular Homem-Aranha. O que que eu falei em live? O Tom Holland. Ele vai tentar chegar na MJ. E vai ser impedido por algum vilão. Vai ser mandado pra longe. E ele vai falar. Não, vai sofrer. Tipo, pensando que ela morreu. Todo mundo vai pensar que ela morreu. Mas aí que entra o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Pra se redimir. Já que em Spider-Man. Ou melhor. Amazing Spider-Man 2. Ele não conseguiu salvar a Gwen. Então ele vai salvar a MJ. Alguma frase de efeito. Tipo. Eu não vou deixar isso acontecer novamente. Mano. E o povo vai à loucura. Com o Andrew Garfield. O Homem-Aranha do Andrew Garfield. Salvando ela. Mano. Isso aqui, ó. Isso ia ser. Mais ou menos. Os Homem-Aranha chegando em Wakanda. Tá ligado? Porque o Peter ali do Tom Holland. Tá tomando um pau. Não ia conseguir salvar a MJ. Chega o... Chega o Andrew Garfield. Salva a MJ. Que não conseguiu salvar a Gwen. Então ia se redimir. E o Tobey Maguire. Chega dando voadora. Pra salvar o Tom Holland. Algo nesse estilo. Pra mim. É isso que vai acontecer. Tô teorizando, tá galera? Não sei. Não sou senhor do tempo. E não sei se vai chover. Mas eu acho. Mano. Tudo indica que vai ser isso. Beleza? Estão começando a chegar. A questão é... O que que tá chegando? Quem tá chegando? Será que eles confundiram com os Homem-Aranhas? Que tipo, que iam ser do mal. Mas na verdade são do bem. E vieram ajudar? Será que é isso? E eu não consigo impedir. E eu não consigo impedir. Exclusivo nos cinemas da sua vizinhança. Enfim, gente. Essas foram as teorias. Não vai ter corte. Vai ser um bagulho assim mesmo. Tela cheia. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui as teorias de vocês. Se vocês gostaram da minha também. Deixa o like. Se inscreve aí. Que se possível eu trago mais. E mano. É nóis. Então deixa o teu like. Valeu. Falouzi. Mano. Torcer pra ter os três Homem-Aranha, né gente? Valeu. Falouzi. Fui. Vou nem revelar minha identidade. Eu sou.